O Sabor da Vida é um filme francês e que peço ter sido dirigido por uma imigrante, dessa forma, do ano de 2023. Eu vou deixar na descrição dos vídeos um link do IMDB para que vocês possam se apropriar de toda a ficha técnica, que é bastante interessante, evidentemente, que tem atores muito significativos no filme. Mas esses detalhes você pode conferir lá, tem trilha, tem fotos, tem um pouco da sinopse do filme, e acho que vai ser o suficiente para cobrir esse aspecto. Evidentemente, estou falando do filme, porque recomendo a vocês, se tiverem a possibilidade, de assistir a um filme interessantíssimo, em que pese ali as suas duas horas e tanto de projeção, e com um elemento facilitador, a meu juízo, pelo menos, é o fato de que ele já está disponível na Netflix. Esse filme é muitíssimo interessante, sob uma série enorme de aspectos, inclusive aspectos filmicos, de sentido próprio. Exemplo deles é o protagonismo que a câmera como dispositivo tem na construção da ambiência desse filme, uma coisa muito legal, enfim, a direção de fotografia, o modo como a câmera passeia naquele ambiente e vai revelando todo o ecossistema da cozinha, algo de muito legal. Vou deixar esses elementos, porque, inclusive, não tem uma informação mais significativa do ponto de vista da técnica cinematográfica, deixo eles de lado para tratar de um elemento que me parece muitíssimo interessante e que, de certo modo, dá ao filme uma grande potência. quer dizer o seguinte, esse é um filme contrasistêmico, entendido aqui, sistema, como aquilo que organiza o nosso modo de vida contemporâneo, que é um modo de vida fundamentalmente digitalizado, e que, portanto, as interações com os elementos duros da existência estão, de alguma maneira, relativizados, minorados, e a vida toda se passa nessas interações, por meio de interfaces digitais. Para desenvolver a minha tese, vou pensar um primeiro aspecto, que é o modo como o tempo aparece nesse filme, e ele tem um modo de ser completamente distinto da nossa experiência mais imediata, contemporânea, em particular porque o tempo está em relação com a matéria, é, de alguma forma, a matéria que dita o andamento do tempo. E o trabalho da cozinha é absolutamente categórico, absolutamente próprio a essa ideia, porque a ação dos cozinheiros deve respeitar tempos, tempos absolutamente precisos. Primeiro, os tempos que estão do lado da matéria-prima, né? Se a gente imaginar, isso está se passando em um momento anterior aqui ao nosso, né? Há um tempo de produção das matérias-primas, as estações, a temperatura própria que cada planta se desenvolva, a questão da produção de animais, a criação de animais, né? Tudo isso já tem uma cadência. E no ambiente da cozinha, que é o ambiente essencial do filme, o respeito pelos tempos de coxão é absolutamente estruturante. E isso é uma coisa muito interessante, porque demonstra que o tempo surge numa atuação sobre algo que resiste à nossa própria ação, né? Então, de certo modo, o mais curioso que possa parecer, toda atividade tem uma natureza, de certa forma, épica, né? Ela implica essa ação em relação a alguma coisa que resiste à nossa própria ação e que, de alguma maneira, quando se produz, se produz como algo que estava presente como possibilidade no determinado material, material, mas que emerge por meio dessa ação concreta do ser humano, né? E aqui, só para lembrar, tem uma apreciação clássica sobre a escultura, no sentido de dizer que a estátua, a estatuária já está presente num bloco de pedra, né? É uma questão de tirar coisas. E, ao se tirar coisas, algo se revela, algo se desvela. E toda a situação do filme, enquanto produção culinária, está implicada com essa ideia. Coisa, segundo aspecto que eu acho muito legal, há um tempo também, muito claramente no filme, da fruição daquilo que foi cozinhado, né? Daquilo que foi preparado como alimento. A gente, de certa forma, obviamente, não pode ter uma relação direta, sensorial, com o que foi produzido pelo cozinheiro, pelo par de cozinheiros, mas tem um elemento que nos conduz, nos conduz assim, como que se nós estivéssemos, de fato, apreciando os pratos, né? Na verdade, são dois elementos, ao meu juízo. O primeiro deles é a cor, né? E esse aspecto cromático no filme é muito importante, porque tudo ali vai ganhando cor, vai ganhando temperatura, de certa forma, né? Vai se aquecendo. E a fumaça, o próprio, a coloração dos pratos, o modo como uma carne é apresentada em origem, depois ela vai sendo cozida até o ponto, cozida, assada, enfim, até o ponto que ela adquire uma coloração que claramente nos lembra o alimento preparado, né? É uma coisa muito legal. Dá quase que para a gente sentir, por meio do trabalho cromático, o cheiro do prato, né? O que é muito intensificado, inclusive, pela própria experimentação que aqueles que cozinham faz do que resultou como produto do seu trabalho, né? Há um deleite com isso, que é realmente muito interessante. Terceiro aspecto que eu acho absolutamente contrasistêmico, né? O valor estruturante do silêncio. A relação dos cozinheiros, a rigor, há quatro personagens implicadas, duas principais e duas coadjuvantes, né? Mas elas se comunicam de maneira monossilábica. E ainda assim, então, em interação extrema o tempo todo, mas essa interação está permeada a rigor por uma atividade silenciosa, né? São fundamentalmente instruções de preparo que os conectam, de certa forma, e todo o resto é alguma coisa que se produz sem a interseção da palavra, né? Da linguagem nesse sentido. É como que um balé que se desenvolve em torno de algo que está sendo produzido. Isso é contrasistêmico, insisto, né? Porque o nosso mundo é um mundo de ruído. A gente precisa se lembrar disso. A gente tem uma espécie de poluição comunicacional no sentido amplo do termo, né? Digo, de redes sociais, enfim, com as interações digitais e virtuais, que têm uma aceleração bastante significativa, né? A proposta que o filme apresenta, ou ainda aquilo que ele volta a revelar como possibilidade, são as comunicações que se dão em meio ao silêncio, né? E que, portanto, exigem uma percepção espacial, temporal, ambiental, a qual nós já praticamente nos desacostumamos, né? Porque, enfim, a gente está inundado o tempo todo de estímulos, e, portanto, a nossa possibilidade de perceber por nós mesmos aquilo que está no entorno vai diminuindo de maneira bastante significativa. Esse silêncio, diga-se de passagem, é o fundamento de qualquer artesania, né? A culinária é uma delas, né? Mas, enfim, a escrita, a escritura, a pintura, a composição musical, elas implicam essa qualidade de silêncio ao qual a gente tem cada vez menos acesso, e, portanto, algo que a gente deve procurar produzir, porque, em absoluto, não é mais algo de natural. Esse elemento do tempo, também, esse elemento temporal, informa a relação efetiva entre os dois protagonistas do filme. Ou seja, primeiro, porque eles estão imersos nesse tempo, que é um tempo de um fazer que deve respeitar tempos materiais, vamos dizer assim, tempos do material sobre o qual a produção se desenvolve. Esse é um primeiro elemento. Segundo, porque eles também são monossilábicos, o casal, falam muito pouco entre si, a rigor, mas estão o tempo todo em interação. A rigor da relação deles, é uma relação que é dita de mais de 20 anos, cozinhando juntos, essa relação passa por uma espécie de cura, no sentido próprio do tempo. Ela vai sendo, de alguma forma, construída e reconstruída o tempo todo, vai passando por um processo de depuração que dura esse intervalo de mais de 20 anos, e eles se enamoram um do outro. E se enamoram sem que haja qualquer tipo de fusão. Isso é muito claro. Daí porque a resistência da personagem feminina em se casar. Eles estão juntos, compartilham uma vida, mas preservam cada qual um certo recesso que é próprio a cada um e que não os embaralha como seres, não os confunde como seres. Eles têm uma autonomia e essa autonomia é o fundamento do relacionamento que eles estabelecem. No contexto desse relacionamento, tem uma frase, que é um pensamento de Santo Agostinho, que o personagem masculino fala quando está refletindo sobre a relação que ele mantém com a sua parceira de cozinha, a ideia de que a felicidade é continuar gostando, continuar apaixonado por aquilo que já se tem. E vejam que dilema isso representa para o nosso modo de vida, que é fundamentado de maneira muito categórica na novidade. ou seja, o que ele está propondo é um outro modo de ser feliz que não é dessa avalanche sensorial em que estão implicadas as coisas, por exemplo, ter cada momento uma coisa diferente, adquirir uma coisa diferente, comprar um carro novo, comprar um telefone novo, enfim, ter acesso a um novo serviço de streaming, enfim, a notícia, a última notícia, a notícia que foi, a notícia que vai. Ele está propondo alguma coisa de muitíssimo diferente, ou seja, de encontrar prazer em uma certa ordem de suficiência, de algo que basta, o que se basta, e por meio desse alentamento da relação, encontrar nela uma cumplicidade que permite um outro tipo ou uma outra natureza de prazer que não é esse, por exemplo, da troca sem termo de parceiro, que no final das contas com toda novidade à medida que se repete indefinidamente e reinstaura um certo grau de mesmice, e portanto essa frase, esse pensamento de Santo Agostinho, cabe muitíssimo bem no filme, porque, e aqui concluo, ele propõe uma outra forma de perceber o tempo, a gente percebe hoje o tempo como uma seta em deslocamento, em sentido do futuro, e é um tempo portanto que nunca volta, ele vai continuamente se projetando para algum lugar, o tempo da experiência que o filme propõe, é um tempo que sempre volta, é um tempo em espiral, ele está sempre retomando algo que ficou para trás, atualizando, retomando, atualizando, e de certa forma o relacionamento dos dois implica essa retomada contínua, retomada contínua que se dá inclusive pelo fato de que cozinham o tempo todo, compartilham o tempo todo de uma mesma experiência. bem, como disse para vocês de princípio, é um filme muito interessante, belíssimo, de alguma maneira extremamente delicado, e portanto eu espero que se vocês tiverem a oportunidade de ver a película que como disse está disponível ali no Netflix, que vocês gostem, eu particularmente achei muitíssimo interessante. Obrigado. Obrigado.